O Jornal da Pampa começa com informações sobre o forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul e provocou destruição entre a noite de segunda-feira e a madrugada de hoje. O vento forte e a chuva intensa causaram estragos pelo Estado. Duas pessoas morreram no desabamento de casas. A Defesa Civil divulgou um balanço dos estragos no Rio Grande do Sul. Um homem de 53 anos morreu durante o temporal no município de Siríaco, após a residência de Zabar. Uma mulher também morreu em Sarandi e mais três pessoas ficaram feridas. Nós emitimos alertas, nós atualizamos os alertas, inclusive, porque a gravidade do que vinha, a gente já sabia que era muito severo, mas nós não temos como saber exatamente o ponto onde vai acontecer o vento, a rajada de vento mais forte. E existe uma possibilidade também de ter ocorrido tornado, mais de um, inclusive, dentro do Estado. Quase mil residências foram atingidas em 21 municípios gaúchos. Ainda não há registros de desabrigados ou desalojados. Mas em diversas cidades, escolas, ginásios e casas sofreram danos. Além disso, 112 mil clientes ficaram sem energia elétrica. A previsão indica que nos próximos dias não haverá temporal e sim queda nas temperaturas. Então, aquelas pessoas que ficaram sem suas residências terão um problema agora com o frio. Para isso, nós temos as centrais de doações do governo do Estado, uma em Porto Alegre e outras, de acordo com os municípios das regionais de defesa civil, que têm possibilidade de auxiliar essas pessoas com agasalhos. Em Porto Alegre, ruas ficaram alagadas no início da manhã e árvores caíram nas vias, mas sem prejudicar o trânsito. Os ventos chegaram a mais de 105 km por hora no Estado. Situações de risco podem ser informadas através do telefone 199.